E aí pessoal, tranquilo? Vou falar sobre um tema, eu acho interessante falar sobre isso aqui, que é... Ah, você tem... você acha que daria certo ter amizade com ex, tudo mais, sei lá? Então vamos lá, no meu ponto de vista, não tem silêncio, olha lá, minha ex, meu ex, a pessoa não é nada sua. Você tem que falar o seguinte, a pessoa que eu me relacionei anteriormente, é assim que você tem que falar. Não tem que falar meu ex, minha ex, não é nada sua, foi só uma pessoa que você se relacionou. E quando eu falo que as pessoas são livres para escolher o que elas querem, por isso que eu falo, relacionamento, amor, é você deixar livre a pessoa para fazer as escolhas que ela quer. Ela não está obrigada com você, ela escolheu estar com você, então é diferente. Por isso que às vezes a gente tem que ter um pouco de maturidade e falar, poxa vida, a pessoa escolheu, dentre tantos milhões de pessoas, ela escolheu estar comigo. E vamos dizer que esse relacionamento acabou. Dá para ter amizade? No meu ponto de vista, não. Eu acho que respeito sim. Você às vezes terminou de uma forma saudável e tudo mais, percebeu que não dava mais o relacionamento, ou de uma outra forma, tanto faz. Respeite a pessoa. Deseja a felicidade da outra pessoa. Sei que tem muitas pessoas que vão dizer, eu vou desejar a felicidade por crer nenhuma, aí o problema é seu. Mas deseja a felicidade da pessoa. Eu gostei muito de uma pessoa uma vez, eu amei de verdade essa pessoa. E eu tive minhas indiferenças, eu fui uma pessoa que não valorizou ela, no caso. Mas eu desejei de todo o meu coração a felicidade dela. Falei, eu quero muito que você seja feliz com alguém que realmente te valorize. Aí, queria ter amizade e tudo mais, eu quis ter amizade? Não tem que ter amizade, acabou. Eu respeito, desejo toda a felicidade do mundo para você. Mas ter amizade não rola. Esse é o meu ponto de vista, tá? É da forma que eu costumo agir. Se eu vêsse a pessoa, eu cumprimentaria. Oi, tudo bom? Como está? Tudo jóia? Beleza? Já, obrigado. Mas manter a amizadinha, começar a sair da rolezinha, tomar um drink, sem chance. Eu, pelo menos, sou assim. Agora, vocês podem pensar de uma outra forma, achar que dá certo. Como tem casos de outras pessoas que conseguem ter uma amizade com pessoas que elas se relacionaram. Tudo bem, né? Cada um faz aquilo que acha melhor. Eu, Jones falando, não acho e não tenho amizade com pessoas que eu me relacionei. Valeu.